Hoje eu vou dormir no brega Hoje eu vou dormir no brega Cheguei em casa uma noite A minha mulher me esforçou de casa Me botou o fogo pra fora Me jogou o colchão embora Mandou cair fora Aí eu não aguentei, mulher Pelo amor de Deus, não faça isso Não me bata no ninho disso Eu sei que eu tô errado Vou assumir o meu erro Ela disse, vou embora Vagabundo que eu não quero ver Mas vou ser nessa hora Hoje eu vou dormir no brega Hoje eu vou dormir no brega Hoje eu vou dormir no brega Vou mais ser no brega Vou dormir no brega Hoje eu vou mais ser no brega Hoje eu vou mais ser no brega Hoje eu vou mais ser no brega Me casei com essa mulher Com mulher valente e brava Era coisa rejeitada Parecendo que nasceu de outro mundo E eu ajeitava ela Ela dava coisa em mim Me jogava pela janela Pegou o colchão meu Tocou o fogo Disse, mas eu, você não vai morar Você vai morar Mas as suas putas de brega Lá no cabaré é o seu lugar Hoje eu vou dormir no brega 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 O que é isso?